...dos últimos dias. Com as perdas no campo, foram grandes os preços. Na verdade, como no campo as perdas foram muito grandes, os preços dispararam nos supermercados. Nas lavouras, os agricultores contabilizam os prejuízos. Esse produtor em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, avaliava o que ainda era possível salvar. Em São Jerônimo da Serra, a plantação de tomate ficou congelada. As perdas no campo também pesam no bolso do consumidor. Com a queda na oferta, os preços tendem a subir e esse repasse costuma ser rápido. Na feira, os clientes já sentiram. Percebi que teve um aumentozinho já em algumas frutas, algumas verduras. A abobrinha, por exemplo, que custava R$ 4,90 o quilo, foi para R$ 6,90. O preço do quilo do chuchu também aumentou R$ 2,00. Algumas coisas a gente pode repassar e algumas não repassa para não ficar muito alto o preço para continuar vendendo. O frio ainda impacta na qualidade dos produtos. Queima bastante as hortaliças, perde qualidade e perde elas mesmo. Bastante coisa jogada fora. A gente vai tendo que trocar, fazer uma variação no cardápio, pegar as coisas que estão melhores e que não subiram tanto o preço. É o que tem feito o pessoal no supermercado também. Aqui, o preço do repolho foi o que mais subiu. Aí, o rovair foi de cebola mesmo, a promoção do dia. O jeito é a gente se adequar conforme a gente pode, né? Porque o nosso salário não sobe tanto assim. A XP calculou que as últimas geadas podem impactar a inflação este ano em 0,1 ponto percentual. Com isso, o IPCA, o índice oficial de preços, pode ultrapassar 7% em 2021. Se tudo sobe um pouco no final do bolo, na hora que for fazer o cálculo, isso impacta também, né? Subindo o IPCA. Eu pego o essencial, né? Porque não tem condição, não dá mais pra comprar do jeito que se comprava antes, né? Na quarta-feira, o amanhecer ainda será de temperaturas baixas, principalmente na metade sul paranaense. Mínima de 4 graus em Curitiba, Palmas e Guarapuava. Ainda, a chance de geadas fracas entre os Campos Gerais e o Sudoeste. Já nas demais regiões do interior, as temperaturas sobem um pouco mais com a presença do sol. No decorrer da tarde, o clima fica agradável, especialmente no interior. Faz 25 graus em Foz do Iguaçu e Maringá. A semana segue sem grandes mudanças para Curitiba. O céu fica encoberto na quinta e na sexta-feira. E as temperaturas máximas não alcançam 20 graus até o próximo sábado.